Então, só para constar aqui na gravação, sejam bem-vindos à nossa aula 20, nossa vigésima aula de sistemas microprocessados. Nessa aula, vou falar um pouquinho como usar a interface serial dedicada do MSP430, a USCI, Universal Serial Communication Interface, de tipo B, para fazer comunicação usando SPI. Então, SPI, a gente viu que é um protocolo síncrono, bem mais simples que 2C, porque não tem aquele overhead, aquele cabeçalho todo de endereçamento, acnola de tudo. Se você bater o clock oito vezes, você manda dados. Então, basicamente é isso. Então, aqui em SPI, eu vou fazer um exercício para a gente ver como é que configura a interface SPI e como é que usa ela. como é que faz aquela mesma função SPI Transfer, usando a interface serial dedicada. Então, vou migrar aqui a tela para o Code Composer. Em relação à aula passada, eu fiz algumas modificações no código do SPI Bang. Ele estava corretinho, tá? O código que a gente fez, ele funcionou direitinho, só que ele estava dando um bug no escravo, não estava recebendo os dados corretamente, porque estava rolando, estava tendo um glitch no clock, assim que eu configurava os pinos. Então, ao configurar os pinos, ele gerava o primeiro flanco do clock, o que fazia com que o escravo, do lado do escravo, ele percebesse o envio do primeiro bit. Então, eu estava recebendo sempre os bits decalados de um, o que não era o correto. Então, eu resolvi isso aqui simplesmente preparando a linha de clock antes de fazer a configuração do escravo. E aí, eu evito o glitch na hora de configurar aqui e fazer o SPI Bang. Então, isso aqui ajudou e resolveu o problema que eu estava tendo na aula passada. Em relação ao SPI Bang, que a gente fez na aula passada, uma modificação que eu fiz foi simplificar esse código, porque como a aula foi relativamente rápida, eu adotei uma solução meio que força bruta, copiando o código que estava dentro do loop para antes do loop, para a gente ter um primeiro ciclo diferente dos demais. Aqui nessa versão, eu criei uma variável chamada first clock cycle, que me permite diferenciar o primeiro ciclo do clock dos demais. E caso o usuário configure a fase igual a 1, no primeiro clock cycle, eu não faço a alteração do clock. Caso contrário, em todos os outros ciclos, como eu vou fazer o first clock cycle igual a 0, eu vou alternar o estado do clock nos próximos ciclos. Então, o primeiro ciclo é um pouquinho diferente dos demais, caso a fase seja igual a 1. É justamente para defasar o sinal do clock de meio período. Foram apenas essas modificações que eu fiz, resolvi o problema e dignei o tamanho do código. Foi com uma função de 50 linhas bem curtinha. Vamos, então, agora fazer uma função equivalente. nós vamos hoje escrever as funções spi.config e spi.transfer, né? Então, spi.transfer é uma rotina que retorna o que o escravo enviar e envia um byte. Ele faz as duas coisas simultaneamente. E o spi.config, vou colocar aqui dois valores de... igual a gente tinha feito no spi.bank, de polaridade e fase, né? Que são basicamente as configurações principais aqui de spi. a gente pode colocar outras configurações, como, por exemplo, se eu quero mandar o bit mais significativo primeiro, né? Então, por exemplo, eu posso botar aqui msbfirst. se o usuário setar esse bit aqui, esse valor, a gente vai ter... a gente vai enviar primeiro o bit mais significativo. Caso contrário, a gente vai enviar o menos significativo primeiro. Então, isso é uma configuração possível. Então, posso botar aqui para a gente fazer. Então, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo o spi.config. para configurar a interface spi. Então, antes de eu entrar no código, eu vou fazer uma leitura do user guide aqui com vocês. Para a gente ver exatamente como fazer a reflexão do código, da descrição lá dos registros, né? Para cá. Então, eu sempre gosto de... dentro do capítulo, né? O capítulo da... da interface de comunicação serial dedicada, ela é quebrada. Não sei se está muito... Vou botar aqui melhorzinho para vocês verem. O capítulo dessa interface de comunicação serial, ela é quebrada em três partes, né? Eu tenho a OSCI no modo UART, que a gente ainda não estudou, no modo SPI e no modo I2C. Então, como a gente está trabalhando na parte SPI, é a mesma interface, tá? Só que ela funciona nesses três modos diferentes. Então, os registros de configuração são os mesmos, exceto para a interface tipo A, que tem outros registros aqui. A interface de tipo B, ela só pode... ela só consegue operar em SPI e I2C. Só que a interface tipo A, ela consegue operar em UART e SPI. Estou falando em inglês assim, sem querer. Então, aqui você vai ver no capítulo da interface em modo SPI, dois tipos de registros. Os registros da interface tipo A e os registros da interface tipo B. Como a gente está usando a interface tipo B, eu posso usar os dois, tá? Posso usar qualquer um dos dois. Mas, como a gente está usando a interface tipo B, a gente está estudando ela agora, né? Eu vou primeiro direto nesse capítulo aqui, na sessão 37.5, que é na interface tipo B. Então, os registros são os mesmos. Você vê aqui, ó, que tem o clock, o registro de controle zero, controle um, o BR, né? O BRW, que junta esses dois. E aí, no vídeo, vocês devem ter visto que eu mostrei que existe uma lógica para acessar os registros de configuração CTL0 e CTL1 de uma vez só, usando o CTLW. CTLW, W vem de Word. Então, você pode acessar os dois simultaneamente. Aqui eu tenho o registro de status, RX e TX, os habilitadores de interrupção, as flags e o interrupt vector para decodificar as interrupções agrupadas, né? Porque aqui só tem duas, recepção e transmissão. Então, vamos ir direto para os modos de... Primeiro, vou mostrar aqui alguns gráficos que tem nesse capítulo que são interessantes. Esse aqui... Que são... É a listagem, né? Dos diferentes modos de operação da interface. Então, para as diferentes configurações de fase e polaridade, eu tenho diferentes gerações de clock. Então, aqui, nessas linhas aqui, eu mostro as linhas de dados, considerando que eu transmito primeiro o bit mais significativo. E aqui eu tenho, por exemplo, a configuração tanto no MOSE quanto no MISO, né? Ou SIMO e SOMEM, que é como a Texas gosta de chamar. Eu prefiro chamar MOSE e MISO. É uma herança que eu tenho aí de quando eu aprendi. E aí, aqui eu tenho o seguinte. A linha de dados, né? MOSE e MISO, ela é sempre a mesma, independente da configuração do clock. O que muda é a lógica de quanto que essas coisas são, de fato, transferidas. Apenas no modo quando a fase é igual a 1, a gente vai escrever na linha de dados um pouquinho antes do que o clock, porque o clock não bate no primeiro, quando eu vou escrever, né? Quando fase é igual a 1, o primeiro flanco do clock tem significado de leitura. E aí, como a gente não tem um marcador de escrita, a informação de dados, ela é escrita antes de bater o clock. E aí, a interface opta por sincronizar a escrita de dados junto com a transmissão do Slave Transmit Enable, o que é bastante lógico e faz bastante sentido, na minha opinião. Então, tá. Então, você vê que a única diferença entre esses dois aqui é que a escrita de dados acontece, nesse caso aqui, quando fase é igual a 1, junto com o STE, e enquanto fase é igual a 0, a escrita de dados acontece junto com o flanco do clock. E aí, ó, pra polaridade é igual a 0, o clock começa em 0, pra polaridade é igual a 1, o clock começa em 1, né? Mesma coisa aqui embaixo. Só que quando fase é igual a 1, o clock começa meio período atrasado. E também termina meio período atrasado, né? Então, eu tenho um ciclo extra aqui que não faz absolutamente nada, né? O ciclo a mais aqui, quando faz igual a 1, não faz nada, e é o que a gente viu lá no nosso driver Bitbank. Então, isso aqui é um gráfico interessante, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Então, vamos aos registros de configuração. Vou pular aqui direto para os registros de tipo B. A configuração, ó, vocês vão perceber que as configurações dos registros funcionam igualzinho as configurações do I2C. Aqui você tem configurações que são achuradas, que são marcadas com cinza, e isso indica que essas configurações só podem ser modificadas enquanto o reset foi igual a 1. Então, eu primeiro tenho que escrever no reset para depois fazer a modificação dessas configurações. E o reset está onde? O reset está no registro de controle 1, aqui no bit menos significativo, o CWRST. Então, eu preciso setar esse bit para poder modificar os demais. Então, a primeira coisa que a gente faz na configuração é setar o bit de reset, depois eu volto para configurar o registro de controle 0, e aí eu continuo a configuração normal. Enquanto o reset está ativo, eu configuro as portas, depois eu libero o reset e configuro as interrupções. Então, aqui eu tenho a configuração de fase, polaridade, o bit mais significativo primeiro, se eu vou enviar 7 bits ou 8 bits, se eu vou ser uma interface em mestre ou escravo, e em qual modo eu vou operar. O modo pode ser para SPI, são três modos possíveis, porque o modo 1, 1, o modo 3, é um modo exclusivo de 2C. No modo 0, eu tenho o modo de três pinos, SPI. No modo 1, é o SPI com quatro pinos, só que o Slave Transmit Enable, o chip select, ele é ativo em alto, ou seja, ele vai para 1 quando eu quero que o escravo transmita. E o Slave Transmit Enable vai para 0 quando eu escolher o modo 2. Então, ele é Active Low. Sabendo disso, vamos então configurar a nossa interface. Vou alternar agora para o Coupo Composer. Marcos, quer perguntar alguma coisa? Sim, pessoal. Eu não preciso desabilitar explicitamente as interrupções antes do reset, não necessariamente. Quando você reseta a interface, ele já vai desabilitar as interrupções locais. É claro que é uma boa prática fazer essa configuração com o habilitador global em zero, para você não ser interrompido durante a configuração. Opa, eu vou te mostrar aqui na documentação. Só um instantinho, deixa eu mudar aqui para o documento. Eu não sei se aparece aqui, vamos lá, o Interrupt Enable. Ele não fala aqui que os Interrupt Enables vão para 0 quando você reseta. Ele fala que é no Reset, mas é o Reset global. Mas ele dá uma dica quando ele te fala um pouquinho da ordem de configuração. Ele aqui no começo do capítulo, ele fala assim, para configurar a interface, você siga essa sequência aqui. Primeiro, seta o Reset, o bit de RST, insereza todos os registradores com o Reset igual a 1, inclusive o registro de controle 1, que é o que tem o bit de Reset. Configure todas as portas, limpe o bit de Reset, e depois habilite as interrupções. Habilitar as interrupções vem depois do Reset, porque quando o Reset vai para 1, esses habilitadores locais vão imediatamente para 0. Então, ele deve ser feito depois de desabilitar o Reset. E, como via de regra, é recomendado fazer isso enquanto o GIE foi igual a 0, o Habilitador Global. Ok. Então, vamos para o Composer agora. Tendo isso em mente, vamos replicar esse... Vamos espelhar o que está escrito lá no User Guide aqui. Então, vamos começar a configuração resetando a interface. Eu vou usar a interface B0, que é a interface que está nos pinos P3.0 até 3.2 ou 3. Acho que é por aí que termina. Depende do modo, né? P3.2 se for 3-wire e P3.3 se for 4-wire. Então, vamos começar primeiro com o registro de controle 1 e não o 0. Eu vou... Ixi, caiu a internet. Caiu, caiu, voltei, não voltei, estou aqui. Estão aí? Caiu de novo. Dá para te ouvir, professor. Ixi, mas está instável aqui. Vou cair de novo. Não caiu a hora nenhuma aqui não, professor. Aqui também não. Aqui só perdeu a tela. Eu não estou conseguindo me conectar na internet. A navegação acabou aqui para mim, mas o Teams está funcionando. Que loucura isso. Pois é. Está tudo certo aqui. Você não está dando para ver a tela. Eu vou subir, você falou. Você tem só esse acesso com a volta automática configurável? Só. Será que ele está no Wi-Fi e no... Wi-Fi do PC. Abo simultaneamente? É. Eu acho difícil. Acho que não dá para fazer isso, não. É, não. É. Estranho. Bom, se está funcionando aqui, vamos seguir em diante. Eu ia falar, me avisa quando eu cair, mas não tem como, né? O Teams é pelo celular, professor, que você usa essa câmera? Não, ele está conectado aqui no computador, com o Composer e tudo, né? Eu ia falar que podiam ser os dados móveis, mas... É. Se ele ficar muito instável, eu passo para o celular. Mas vamos lá. Habilitar o reset com o CWRST. E aí, percebam que eu estou usando um sinal de igualdade e não um bit set. Eu faço... Eu uso um sinal de igualdade justamente para poder, ao mesmo tempo, setar o bit de reset, e zerar todos os outros bits da configuração. É como se eu começasse com uma página em branco, né? De configuração. Agora que o reset foi setado, né? Eta a interface. Agora a gente pode voltar para o registro de controle zero e configurar ele. No registro de controle zero, eu vou usar o... Vou usar a igualdade porque eu vou configurar ele inteiro de uma vez. Então, eu vou usar ele para configurar a polaridade fase. Não. Polaridade fase e MSB First eu vou configurar depois, porque isso aqui quem vai me passar é o usuário quando ele chamar essa função de configuração. Mas eu vou configurar aqui, e aí eu recomendo que vocês tenham aberto também no computador de vocês o User Guide, lá no capítulo 37, para ir acompanhando essa configuração. No registro de controle zero, além dessas três configurações, né? Polaridade fase e MSB First, eu tenho a configuração de oito bits de dados, que por padrão é zero. Eu tenho a configuração de mestre ou escravo. E tenho a configuração do modo... que é o modo que eu vou operar. Então, vamos botar aqui mais uma configuração. Professor, o senhor não ia fazer a configuração do CTL1 e CTL0 em old? Posso fazer. Posso fazer. Eu sempre faço com o controle 1 e controle 0, mas dá para fazer com um registro de controle grande, né? Que é o CD1-CTLW0. Esse registro aqui acessa os dois simultaneamente. O problema dele, aí você tem que ver, é porque eu costumava fazer isso para as plaquinhas, para as plaquinhas novas, né? Que eu estava recomendando nos meses passados. Eles usavam essa recomendação aqui. Mas as máscaras que a gente usa são máscaras que estão... que são pensadas para o registro de controle de oito bits. As macros aqui, ó, são geradas todas para oito bits apenas. Aí fica complicado, né, professor? Então esquece. Eu prefiro fazer igual a gente fez para I2C para não confundir. Mas existe essa possibilidade. Então no registro de controle 0, a única coisa que eu vou de fato configurar aqui por enquanto é o modo de operação e o bit de sincronidade... para indicar que a interface é síncrona. Então vamos lá. O modo de operação pode ser o modo 0, 1 ou 2. Eu vou colocar como padrão... Isso pode ser modificado depois ou você pode colocar como parâmetro. Eu vou usar como padrão o modo 3 pin... de SPI de 3 pinos. É o modo 0. Send, Slate, Select. Que, convenhamos, é o modo mais comum. Geralmente a comunicação é feita de SPI e ela é pensada de 1 para 1. Essas múltiplas formas de conectar múltiplos escravos elas são mais raras de encontrar. É diferente do barramento I2C que ele é feito para você conectar vários escravos. Então, a conexão padrão de 1 escravo, 2 ou N escravos é a mesma. Aqui em SPI, não. Então, o mais comum é a conexão de 3 fios. Não é à toa que o SPI também é conhecido como 3-Wire Communication Interface em comunicação de 3 fios. Inclusive a plataforma Arduino, ela chama I2C de 2-Wire Interface, interface de comunicação de 2 fios. em contraponto ao 3-Wire Interface, que é a interface de comunicação SPI. Mas, por enquanto, vamos botar o modo 0 e vamos botar o C-Sync, que é para ele funcionar como I2C ou SPI. Nesse caso, ele configurou como SPI. 3 fios. Agora vamos para o registro de controle 1, CTL 1. Agora vamos fazer o seguinte. Então, se o usuário está configurando o mestre, se eu estou configurando essa interface como mestre, eu vou configurar o clock. Então, eu vou fazer o CB1, CTL 1 e vou configurar o clock. E o clock está o C-Cell. Então, em vez de uma igualdade, em vez de uma igualdade, eu vou fazer um bit set para não perder o bit de reset que eu citei aqui em cima. Eu estou usando o bit set aqui justamente para não desabilitar o reset. Se a interface for configurada o mestre, use SM-Clock. E aí eu já vou aproveitar e vou configurar o BRW para setar o clock em 1 MHz. Vamos fazer uma comunicação veloz, na mesma velocidade do SM-Clock. Porque a ideia do SPI é essa, você ser ágil, você fazer as coisas em alta velocidade. Então, eu vou configurar ele na maior velocidade possível para a gente poder se comunicar com a mais velocidade possível aqui do SPI. Além disso, eu tenho que setar o bit de MST, que está no registro de controle 0. Então, registro de controle 0 e vou setar o bit MST. O CB0, opa, tudo para o B1. vamos fazer tudo para o B0, desculpa. CTL0, eu vou setar o bit o CMST, master. se não for uma interface mestre, eu não preciso configurar o clock e nem setar esse bit. então, se for para configurar como escravo, eu não preciso configurar o clock porque o clock vem do mestre. Mas se for mestre ou escravo, eu preciso configurar a polaridade fase e o MSB first. Então, eu vou fazer uma série de ifs agora, se polaridade for igual a 1, se polaridade for diferente de 0, se for igual a 1, ou simplesmente if pal, como eu gosto de escrever. eu vou reconfigurar aqui no registro de controle 0, CTL 0, e vou setar o bit o C, o C, CK de clock, PL de polarity. Aí, na mesma estrutura, eu vou fazer para fase, face, e face, eu seto o bit PH, que é para fase. Configura, polaridade, fase. E, por fim, se for o MSB first, eu vou configurar o registro de controle 0, vou setar o bit MSB. Se esse bit vale 0, eu transmito primeiro o bit menos significativo. Então, configura a polaridade, fase, e a significância dos bits enviados. Por fim, agora falta configurar os pinos, né? Então, essa interface B0, ela está nos pinos P3.0, P3.1 e P3.2. Então, vamos setar os bits SELECT do bit 0, bit 1 e bit 2. Aqui eu não preciso configurar a direcionalidade desses pinos, porque a direcionalidade é configurada automaticamente pela interface de comunicação serial dedicada. Vou mostrar para vocês onde que eu vi isso. Quando vocês dão uma olhada aqui na documentação da Texas, o User Guide não vai falar nada sobre isso. Essa informação você encontra no datasheet. Então, quando você abre o datasheet e vai lá nos diagramas de entrada e saída do pin P3, e vai naquela tabelinha, você vê aqui que os registros de configuração do SPI, que é o MOSI, o MISO e o CLOCK, você pode ver aqui que quando o SELECT é igual a 1, o DIR é DON'T CARE, porque a própria interface configura a direcionalidade deles. Então, apesar do MOSI ter sempre saída para o mestre, quando a gente configura como escravo, ele vira uma entrada. Então, a interface opta por fazer essa configuração para a gente. Então, ele bota aqui, X é igual a DON'T CARE. Então, a configuração dos pinos se resume ao PSELECT. O Caio está perguntando, se botar o BRW igual a zero, o que acontece? Caio, se você configurar o BRW como zero, você vai ver lá no User Guide que se o BRW for igual a zero, o CLOCK é igual ao CLOCK de entrada, o CLOCK não altera. O zero é igual a 1, basicamente. Então, só para você ver isso em detalhes, eu tirei um print screen aqui dessa definição e vou postar aqui no grupo. Se você botasse zero, então, funcionaria do mesmo jeito no caso do 1 aí? Se você setasse igual a 1 ou zero, é a mesma coisa. Ele fala ali embaixo, se o CBR é igual a zero, o bitclock é igual ao BRCLK. Ou seja, como se o divisor fosse 1. Afinal, dividir para o zero não tem como, né? Beleza, então, agora que nós configuramos os pinos, eu posso liberar a interface para funcionar, zerando o bit de reset. Então, eu vou fazer o bit clear do bit de reset. Libera a interface para funcionar. Beleza. Então, agora que nós estamos com o reset com o A0 e a interface está funcionando, eu posso, opcionalmente, habilitar as interrupções. E para habilitar as interrupções, eu venho no registro de configuração Interrupt Enable. E aí, eu posso configurar a TX Interrupt... Opa! O C, TX e E. Opa! Eu não vou fazer porque, a princípio, a gente vai fazer uma implementação via BitPaint. Se sobrar tempo, eu mostro a implementação usando interrupções. Na verdade, eu já mostrei para vocês na aula passada a configuração de um escravo usando interrupções. Então, é relativamente simples. Mas vamos lá. Agora que nós temos a nossa função de configuração, vamos fazer a nossa rotina de SPI Transfer. SPI Transfer, vamos pegar aqui do header, né? Para ficar igualzinho. A função que faz a transferência de dados. SPI Transfer faz duas coisas. Ele, ao mesmo tempo, transmite o byte pela interface e recebe o byte para o escravo. Essas duas coisas acontecem simultaneamente em SPI. E aqui não tem segredo. SPI Transfer escreve no TX Buffer e faz a leitura do RX Buffer. A temporização dessa interface é muito simples. Eu não preciso esperar o acmod, esperar o endereço passar, esperar o bit de read and write para ver se a interface, de fato, transmitiu o start. Não, aqui é muito simples. Em SPI, basta botar uma trava de execução esperando o buffer de transmissão ficar vazio. Então, eu vou observar o que tem no meu registro de flags, né? E vou filtrar apenas a flag que me é de interesse, que é o CTX e FG. Só que eu quero ficar travado nisso aqui enquanto essa flag for igual a zero, né? Porque quando essa flag for para um, eu quero reagir a esse evento escrevendo no buffer de transmissão. Então, eu espero o buffer de transmissão ficar vazio. Quando isso acontece, eu vou escrever no CB0 TX Buffer o valor do byte que eu quero enviar, que é o byte que o usuário me passou aqui nessa função. Logo depois, a única coisa que a gente tem que nos resta a fazer é receber os dados que foram enviados pelo escravo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que para fazer a leitura do buffer de recepção. Então, eu espero o buffer de transmissão ficar vazio para enviar o byte. Agora, nós vamos esperar o buffer de recepção ficar cheio. Ou seja, depois que eu mandei alguma coisa, eu vou bater oito batidas do clock. Depois dessas oito batidas do clock, o escravo vai enviar oito bits e eu vou fazer a leitura desses oito bits e colocar no registro Rx Buffer. Isso é feito automaticamente pela interface. Então, quando os oito bits são formados no buffer de recepção, essa interface me avisa através da flag de recepção, da Rx e FG. Quando essa flag vai para um, significa que o buffer de recepção está cheio e eu preciso esvaziar esse buffer fazendo a leitura dele. Então, basta retornar o valor do CB0Rx Buffer. Então, eu espero o buffer de recepção ficar cheio para fazer a leitura desse buffer. E olha que maravilha, funçãozinha ultra simples que faz o que a gente precisa, né? Vamos testar? Vamos ver se funciona? Até aqui, alguma dúvida? Para rodar esse experimento, eu fiz a seguinte conexão. Então, eu conectei numa interface o clock, o MISO e o MOSI no clock, o MISO e o MOSI da outra interface. Então, eu tenho duas interfaces funcionando aqui na câmera. Vocês podem ver aqui na parte de cima a interface D0. Os pinos P3.0 e P3.1 em amarelo e laranja são os pinos que eu vou usar para transmitir e receber dados do mestre do escravo. E o verdinho aqui é o clock. Só que o verdinho, curiosamente, essa pinagem fica no contrário. O pino P3.2 está aqui embaixo. E aqui em cima está, na verdade, o pino P4.3, que é o clock da interface B1. Mas, de qualquer forma, a conexão dos fios, como elas ficam pertinhos assim, eu usei um fio de três pontas, né? Fêmea, fêmea. Eu não desacoplei esses fios para eles ficarem juntinhos e fiz essa conexão. Aqui atrás tem o meu analisador lógico para fazer essa leitura. Então, só para ver essa montagem, usei fio juntos, tá? Não desacoplei esses fios. Aqui atrás eu estou usando o meu analisador lógico para fazer essa leitura aqui para vocês. Então, sabendo disso... Vamos passar agora, então, para o teste. Então, vamos testar aqui. E aí, como é que eu faço o teste? Como eu tenho duas interfaces, eu vou tentar transmitir de uma para a outra. Então, eu preciso programar o escravo também. O escravo a gente viu na aula passada. Então, esse aqui é o código da aula passada. O escravo foi configurado nessa funçãozinha SPI Slave. E agora fica muito mais simples de entender, né? Agora que a gente entende o funcionamento da interface de comunicação dedicada. Eu uso a interface B1 como escravo. Então, primeiro eu reseto ela. Configuro o modo 0, MSB first e síncrono. Perceba que eu não configuro polaridade e fase. Eu deixo polaridade e fase igual a 0, padrão. Não configuro o clock, porque o clock é responsabilidade do mestre. E configuro os pinos, libero o reset e habilito as interrupções de transmissão e recepção. Ao fazer isso, eu tenho que configurar, então, a rotina de tratamento de interrupção dessas interrupções aqui. E no caso, é o SCI B1 Vector. Já que eu estou como escravo configurando a interface B1, eu vou usar o pragma da interface B1. E ao entrar aqui na rotina de tratamento de interrupção, a gente vê apenas o tratamento de dois casos. Que é o caso que eu marquei aqui com o Interrupt Enable. Então, eu faço a leitura do Interrupt Vector. E se for dois, é uma recepção. Se for quatro, é uma transmissão. Então, basicamente, isso aqui faz muito simples, né? Se eu recebo alguma coisa, eu vejo se esse valor é positivo, se é diferente de zero, para alternar o estado do bit do LED vermelho. E o bit de transmissão, né? Quando eu quero transmitir alguma coisa, ou seja, quando o buffer de transmissão está vazio, eu preciso preencher ele imediatamente. Então, essa interrupção acontece toda vez que eu transmito alguma coisa. Até mesmo quando eu termino de configurar a interface, ele já roda essa interrupção aqui. Então, eu preciso preencher esse buffer para, na hora de transmitir, esse buffer estar com alguma coisa válida. E eu sempre coloco o que foi transmitido anteriormente, né? Na última transmissão. Então, o que foi, desculpa, o que foi recebido na última transmissão. Então, basicamente, é um escravo que manda o que ele recebeu. Basicamente, retransmite o que ele recebeu. Então, vamos lá. Sabendo disso, agora, com o meu escravo e o meu mestre configurado, vamos reescrever esta função. Vamos fazer aqui um... Inicializar os pinos, né? Só para piscar o LED. E agora, eu vou fazer um... SPI config, polaridade 0, fase 0, MSB first igual a 1 e smaster igual a 1. E agora, com a interface configurada... Ah, eu vou configurar o slave, né? SPI slave. Com as interfaces configuradas, eu vou, então, habilitar as interrupções e vou testar. E aí, para testar, eu vou testar o seguinte. Vou testar o envio de vários bytes. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer SPI transfer, que é a função que eu enviei. É a função que a gente escreveu. E vou enviar um contador, tá? E aí, esse contador, a cada interação, eu vou somar três nele. E a gente vai ver uns incrementos meio aleatórios dos bits menos significativos. E vou botar um wait de um segundo. Para as coisas acontecerem devagarzinho, né? Para a gente poder acompanhar. Então, vamos ver. Vamos primeiro compilar. Corrijo os erros. Ele não gostou do meu CNT. Eu tenho que declarar ele aqui. Ele não gostou do meu config. O que ele está falando? Too many arguments. É porque eu fiz uma modificação aqui e esqueci de modificar no header, né? Então, vou atualizar o meu cabeçalho para a versão nova. Agora, ele compilou. Então, vamos carregar este código. E vou abrir o meu analisador lógico para vocês poderem acompanhar. Opa, apertei o stop aqui, mas eu queria parar o compartilhamento. Então, está aqui a transmissão. Vocês estão vendo o analisador? Já, já estão vendo aí. Então, a transmissão acontece aqui. Olha só que transmissão rápida, né? O período do clock é de 1 mega. E o clock, o SM clock, ele não é tão preciso assim. Às vezes, ele vai dar uns solavancos, assim. O legal, o nome comunicação síncrona, né? Que é o caso do I2C e do SPI. O nome síncrono, ele... Muitas vezes, a gente olha para... A gente escuta esse nome, nome síncrono. Significa que o clock é periódico, certinho. Ele sempre vai estar com o mesmo período, tudo igualzinho. Mas não é isso que significa. Quando eu falo uma comunicação síncrona, só significa que é uma comunicação que tem um clock, ou seja, que tem um árbitro, que diz quando que deve ser realizada a escrita e a leitura. E esses momentos de escrita e leitura, eles podem acontecer em momentos diferentes. Eu posso... Não precisa ser sempre igualmente espaçados. É isso que eu quero dizer, na verdade. Eles podem ser espaçados de maneira diferente. Então, isso aqui pode acontecer e não vai gerar nenhum problema na comunicação, né? O problema de temporização, em que o clock, ele se alonga um pouquinho ou que ele dá uma apertada, não tem problema para a comunicação, porque essa é uma comunicação baseada em flancos. Se eu tenho flanco, bem definido, a comunicação acontece numa boa. Então, aqui são alguns exemplos de comunicação. Vamos ver se eu pego algo mais divertido aqui. Aqui teve uma variação, né? Olha que legal. Eu transmiti... Isso aqui é o Moz, Master Outlaying. Eu transmiti um valor novo e recebi o valor anterior. Esse valor aqui, tudo zero e um, um no final, é exatamente o que eu transmiti aqui, que era o valor três, né? Aqui, tudo zero, um, um. Então, o Scraft está funcionando. De fato, ele está sempre replicando a última coisa que eu transmiti. Então, eu mandei três, depois o seis. Aqui, ele deve, então, mandar o nove, né? Aqui está mais interessante. Um, zero, zero, um. É o nove. Oito mais um dá nove. Bacana. Inclusive, o problema do clock aparece duas vezes aqui. Isso é porque o clock, o SM clock, ele não é gerado por um cristal certinho, bonitinho. O SM clock, por padrão, se a gente não configura ele, ele é gerado por um oscilador interno digital. E esse oscilador, ele não tem muita precisão. Essa é a verdadeira cara do SM clock, né? Ele é um clock que tem jitter. Isso aqui é jitter, um problema de clock. Mas não tem problema para essa comunicação, porque essa comunicação, ela é robusta a esse tipo de problema. Olha que legal. Transmitindo um valor novo e recebendo um valor anterior. Olha que interessante. Esse clock ficou curtinho. Mas, de qualquer forma, na média, o valor da frequência do clock ainda é um megahertz. Gente, está claro? Vocês têm alguma dúvida? Então, a gente vê que o Mestre e o Scar estão funcionando. Vocês podem até me perguntar, professor, mas eu não tenho um analisador lógico. Como é que eu vou verificar se o meu sistema está funcionando? Então, para fazer essa verificação, já responda a sua pergunta, tá, Caio? Para verificar que ele está funcionando, de fato, você tem que acompanhar os registros, né? Ou você pode botar em breakpoints na interrupção. Então, olha só. Eu vou transferir alguma coisa. Configurei tudo e vou transferir. Na hora que eu transferir, a interface B1, que é o meu escravo, deve receber alguma coisa. Então, ao observar o buffer de recepção, eu espero receber alguma coisa. Só vou mudar esse valor aqui para um valor diferente de 0, 0, porque a gente vê ele indo para 0. Então, essa foi a primeira iteração. A segunda, ele deve enviar 3. Então, enviai. Aí, agora ele recebeu 3. Ele está pronto para transmitir 3 na próxima interação. Então, novamente, agora recebeu 6. Então, a gente vê, observando os registros do escravo, que essa interface está, de fato, funcionando. E em altíssima velocidade, né? Em 1 MHz. O cara está perguntando assim, professor, o mestre e o escravo podem estar na mesma interface, na interface B1? Oi, cara. Não, não dá para fazer isso, porque o mestre e o escravo são dispositivos independentes. Um tem que funcionar de maneira independente do outro. Então, você tem que, obrigatoriamente, separar os dois para você poder ver essa operação. Idealmente, o que você faria? Você pegaria duas placas, uma placa que você configura o mestre e na outra placa que você configura o escravo. E aí, você transmite do mestre para o escravo. Fica muito mais fácil de visualizar as coisas acontecendo com os dispositivos separados. Na prática, o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar para ficar em tela cheia. Na prática, o que vai acontecer é a gente ter esses dispositivos aqui, igual ao do LCD. Você vai se comunicar com algum dispositivo, tipo esse cara aqui, deixa eu ver se eu tenho um dispositivo SPI aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui um... É um graveteiro com um monte de dispositivos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para vocês. Ah, eu tenho sim. Vou mostrar aqui. Espera aí. Ó, isso aqui... Deixa eu ver se eu consigo o macro aqui, né, essa câmera. Isso aqui é um... display de OLED. Não é um display de LCD. E ele funciona por SPI. Ali onde vocês veem D0 e D1 são as interfaces de comunicação de dados. Elas têm um modo de operação específico delas, mas ela pode operar também em SPI. E vocês estão vendo aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, o que está escrito é CS, Tip Select. Então, isso aqui é clássico de conexão SPI. Então, você consegue fazer conexão aqui e se comunicar com esse display de OLED usando SPI. Então, tipicamente, você vai ter... Se você, quando fizer o seu projeto, né, você vai... Esse display é legal porque ele não é só um display de 16 por 2 caracteres. Isso aqui tem um monte de pixels, né, você consegue desenhar a imagem aqui, é bem bonito. E eu acho que esse que eu comprei, ele é colorido. Então, você pode escrever coisas coloridas nele. Então, geralmente, vai ser isso que vai acontecer. Você vai se comunicar do MSP para um escravo SPI e vai depender do projeto que você for escrever. O tipo de escravo SPI mais comum nos projetos que eu vejo é o cartãozinho SD. O cartão SD, você usa ele como... Ele tem o modo SD, que é uma comunicação em alta velocidade, e tem o modo SPI. Que é... A gente usa uma via apenas de comunicação. Mas dá para fazer a escrita e leitura de dados num cartão SD. Ok, pessoal. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Com isso, eu concluo a aula numa das raríssimas ocasiões que eu consigo concluir dentro do tempo. Então, agradeço a todos pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, posso ficar aqui mais dez minutinhos para tirar as dúvidas. Caso contrário, os alunos que já estiverem satisfeitos com a aula podem sair sem problema. Uma boa janta a todos. Vejo vocês, então, na semana que vem. Até lá. Professor, semana que vem é DMA, né? DMA não. Conversor AD, né? Deixa eu ver aqui no nosso planejamento. Se não me engano, a gente vai fazer primeiro conversão AD e depois o ARTE. Mas eu acho que é isso mesmo, é conversor AD. É por conta do laboratório. Acho que é o que estava dando mais pepino. Então, eu comecei pelo ADC. Ah, vou testar aqui, Murilo. Boa. Vamos ver se funciona. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira conexão. Vamos. Deixa eu ver aqui como é que é. O GND é o preto. Então, alimentação. Alimentação é assim. E a comunicação. Deixa eu ver aqui. O SDA é o cinza. Então, no de baixo. O SDA está aqui. Vamos rodar. Deixa eu abrir aqui o CoComposer. Então, vamos testar aqui, né? Vamos testar aqui antes. DINIT. DECRITE BYTE. Aí a sequência era... C A. Você pode me lembrar aí? Será que acontece em aberto? C A. Tô abrindo aqui o testinho pra pegar os valores, tá? Tá? Ah, tá aí. C A. C A, C E. C A, C 6. E C 2. C A, C 6. Vou botar a bibliotec do LCD pra ele detectar minhas funções. E a do I2C também, né? Ah, é. Tem o I2C Config. Poderia botar o I2C Config dentro do LCD-ENIT, né? Tá meio que subentendido. Mas tem razão. Então, vamos lá. Beleza. Inicializou aqui. O meu cursor tá na primeira linha. Deixa eu botar aqui na câmera. Agora, eu mando C A, C E, C A, C 6, C 2. Ele apagou, mas de fato o cursor não desceu. Então, tem alguma coisa errada na minha lógica. Ou então, no esquema do LCD. Bom, não sei se dá pra ver ali. O cursor ainda tá na primeira linha. Interessante. Vou dar uma olhadinha. O que que tá acontecendo aqui. Talvez eu tenha errado em alguma coisa. Só se você fizer a leitura da DDRAM, né? O governo tá perguntando como é que eu faço pra ver a DDRAM. Você tem que rodar o comando de leitura da DDRAM. Não dá pra fazer o debug diretamente através do I2C, não. Você tem que pedir a leitura mesmo. Tem um comando especial, o comando com o bit mais significativo em 1. Você pede... Você primeiro manda o comando e depois pede a leitura. Você faz uma leitura e ele vai te retornar o endereço da DDRAM. Professor? Oi. Quando liga o LCD, ele já configura a retroiluminação pra começar ligada, né? Porque o meu tá desligado, eu não sei se tá queimado. Ou se tem alguma configuração que tem como deixar ligada ou desligada. Não, quando você liga ele, ele a princípio fica ligado. Quando você liga a primeira vez. Certifique-se que você tá usando, se ele tem esse jumper atrás aqui, ó. Esse LED vermelho aqui tá atrapalhando. Aqui não dá pra ver. Deixa eu botar o trocadinho. Ó, dá uma olhada aí no seu, se você tem esse jumper aqui, ó. Tá vendo esse jumperzinho preto? Aham. Esse jumper preto aqui é pra você ligar o backlight manualmente. Ah, sim. O meu não tem, não. Ah, deve ser isso aí, então. Ok, pessoal. Você pode arranjar um jumper, se você não tiver aí à disposição. Ele deve ter perdido, provavelmente, na hora de... De levar de um lado pro outro e perde. Mas você pode, temporariamente, remover o do LED vermelho aqui. Você pode tirar esse jumper aqui e colocar lá. Ah, mas tem que lembrar de colocar de volta pra LED ligar, né? Aham. Tá bom. Obrigado, pessoal. Por nada. Um fio fêmea e fêmea. Como assim? Ah, dá sim. É verdade. Olha aí, a sugestão do Murilo é uma boa. Você pode usar um fio em vez do jumper, você pode usar um fio fêmea e fêmea. Bom, Murilo, eu vou ver aqui o que tá acontecendo de errado. Ao princípio, era pra funcionar, tá? Eu vou ver se tem alguma coisa na minha lógica, se foi algum erro meu. Ou se, de fato, tem algum erro aqui no... No... No teste. Ou se é uma coisa do LCD que não interpreta esse tipo de comando. Vamos ver o que tá acontecendo. Vou dar uma investigada. Tá. Tá. Devia dizer que você ia falar alguma coisa? Professor, eu queria só um spoiler da matéria. O ART, ele é só usado pra comunicar o MSP com o computador via USB? Não, o ART é uma interface de comunicação muito comum. Ele é usado em muito produto e muita aplicação. Na verdade, o ART é o protocolo de comunicação, é o sistema de comunicação mais usado que tem, de longe. Ele é usado aqui, né? Você compra, se você quiser, tem uns conversores, o ART pra USB, que você pluga, como se fosse um pendrive, você pluga no seu PC e aí você tem uma interface ART pro PC. Antigamente, os computadores, eles vinham com uma interface serial atrás. Era um cabão num conector DB9 que vinha muitos fios, né? Além do RX e TX, tinham outros fios de comunicação, de interrupção, tinha um negócio de hold, que hoje não se usa mais tanto, porque a taxa de comunicação aumentou bastante. Mas serial é uma coisa super comum e até hoje é muito comum. Só que hoje em dia o pessoal usa esses conversores super baratinhos que você pluga no USB e aí você tem uma comunicação serial, que é o que faz esse emulador aqui. Esse emulador, ele te oferece essa funcionalidade de conversor, o ART, para USB. Eu vou abrir aqui o plano de ensino pra gente ver quando é que a gente vai ver isso, porque eu também não lembro. Então, nós estamos aqui, né? 22 do 4, configuração da interface USB. Alguém tinha falado que a gente começava em conversor AD, então é uma semana e meia de conversor AD. A aula que vem vai ser meio pesada, são três vídeos. Mas aí a quinta e a terça é mais tranquilo. E aí o ART a gente só vê no comecinho de maio, já na segunda aula de maio. DMA não coube. Nessa avaliação substitutiva, professor, cai a parte extra de DMA ou não? Não, não, não. Porque é extra, né? Beleza. Na verdade, o DMA é pra ser obrigatório, tá? DMA tá na emenda. Só que não coube. Aí eu botei pra depois da prova. Beleza, my people, vamos lá. Já são seis horas. Um bom fim de semana a todos. Vejo vocês, então, na terça-feira. O Adriel perguntou se a nota da P2 sai antes da P3. Eu acho muito difícil, Adriel. Eu acho que vocês vão fazer a P3 sem saber a nota da P2. Tá muito difícil aqui pra mim. Mas eu vou tentar, né? Já que eu tô combinando com os monitores, a correção. Era pra ter feito isso na terça, mas a gente não conseguiu se encontrar e quarta-feira foi feriado. Hoje eu vou mandar uma mensagem lá pra eles. Mas a boa notícia é que eu tenho mais monitores aqui, além do Pedro e Guilherme. Tem outros dois monitores que vão ajudar e a gente tem uma força-tarefa boa. João Lucas e João Pedro vão ajudar bastante aqui a gente. Então, acho que talvez até dê, né? Mas não posso prometer nada. Então, falou pessoal, um abraço. Deixa eu baixar aqui a lista de presença e fechar a sala. Deixa eu baixar aqui.